Agora a gente vai falar do cenário business, o cenário da inflação e a alta de juros baixos é uma trajetória crescente que penaliza empresas varejistas no Brasil e quem analisa esse cenário do varejo aqui no país e também em todo o cenário nacional é o nosso comentarista de business, Bruno Meyer. Bruno, conta pra gente como é que tem sido esse cenário agora, nesse momento aqui no Brasil. Pois é, mesmo com o aquecimento nas vendas do fim do ano, com Black Friday, Natal, logo mais, datas que sempre aquecem o comércio, as grandes redes de varejo no Brasil não terão meses fáceis pela frente. Ao menos é essa visão de três analistas do mercado financeiro que nós consultamos. Um balde de água fria começou na semana passada com os dados do IBGE, da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgado pelo IBGE, que apontou uma queda de 3,1% nas vendas do varejo em comparação com julho. Aumento de preços de alimentos, energia elétrica, combustível, tem deixado o orçamento familiar mais curto. É por isso que nós vemos ações de Magazine Luiza e Davia, que é a dona das Casas Bahias e Ponto Frio, caírem mais de 20% no ano. Mas não é só a inflação alta que virou um desafio para as redes de varejo. A crescente concorrência estrangeira, sobretudo no e-commerce, com Amazon, Mercado Livre e mais recentemente a Shopping de Singapura, refletem nos resultados das empresas de varejo aqui no Brasil. Agora, e por falar, Bruno, em empresas asiáticas, uma delas acabou exportando um astro do cinema como garoto propaganda? Exatamente. Todo mundo lembra disso. Mas, deixa eu, já vou falar sobre isso. São duas as empresas asiáticas que avançam no Brasil e acirram a disputa do comércio eletrônico brasileiro. A primeira é a AliExpress, do gigante chinês Alibaba, que desembarcou no Brasil há 10 anos. Há também o grupo Si, de Singapura, dona da Shopping. Todas estão de olho no volume de transações dos brasileiros no e-commerce, que deve chegar a R$ 171 bilhões até 2023. Esse é um dado, é uma estimativa, na verdade, feita pela Visa, da empresa de pagamentos. A Shopping nasceu a partir da empresa de jogos Garena, criado por dois chineses em 2009. O sucesso da produção e distribuição de jogos fez a dupla expandir para o mercado de e-commerce, onde lançou a Shopping em 2015. A empresa segue um padrão clássico asiático, conquistar primeiro seu país de origem, para depois avançar por outros países da região, até chegar em mercados emergentes de crescimento para fora da Ásia. E o Brasil está entre os mais interessantes. Quer uma prova? A Shopping, além de reduzir o prazo de entrega de produtos, fez um investimento pesado em marketing, que fez até o astro, agora sim, Michael, do cinema Jack Chan falar português. Resultado do efeito de Jack Chan falando português, a empresa já é o quarto aplicativo de comércio eletrônico mais usado pelos brasileiros. Está aí os detalhes do Business com o Bruno Meier.